Olá! Hoje eu vou te ensinar a fazer esse kit princesa. Veja só que coisa mais doce! Vamos lá? Essa coroa aqui eu fiz com papel de sete centímetros e meio. Esse aqui. Ele vem de várias cores. Só que eu achei muito pequena, então eu vou fazer uma com dez centímetros. Eu tô usando esse pacote aqui de quinze centímetros. E cortei. Cortei todas as folhas que eu vou precisar. E essas partes eu uso pra outro projeto. Então aqui eu fiquei com as minhas folhas de dez centímetros. Nós vamos usar dois módulos diferentes. Vamos dobrar a diagonal. As bordas vão até a linha do centro. Essa pontinha levamos até aqui. Dobramos ao longo da linha. E dobramos uma vez mais ao longo dessa borda. Esse é o primeiro módulo. Vamos usar quatro dele. O segundo módulo é um pouco diferente. Nós vamos dobrar a metade. Nós vamos dobrar a metade. Levando borda com borda. Desdobra. E agora eu preciso de fazer uma dobra desse mesmo tamanho. No papel de dez centímetros, que é esse que estamos usando, essa parte aqui vai ficar com quatro centímetros. Então eu posso trabalhar usando aqui a base de corte, ou então eu posso usar um medindo sobre o outro, que também facilita bastante. Eu sobreponho o já dobrado ao papel por dobrar, tem que alinhar aqui as bordas. E aí eu vou dobrar junto. Redobro aqui essa primeira. Aí eu fiz a marca do tamanho certinho da virada do primeiro módulo. Dobro mais uma vez. Agora eu vou dobrar desde aqui esse ponto de troca de cor até o meio. O outro também. Esses são os módulos que vamos usar na coroa. Eu vou repetir um de cada. Um de cada. Ó. 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 Vamos lá. 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 Pronto. Agora aqui, pra acertar, eu vou reforçar esses vincos. E aí, a coroa maior, aqui vocês têm os dois tamanhos, a de 7,5 cm, ela ficou, deixa eu ver aqui, ela ficou com um diâmetro de 10 cm. E essa de 10 cm, ficou com um diâmetro de 12 cm. Aí vocês têm uma referência, se for necessário, façam maior. Agora eu vou decorar essas coroas, eu vou trabalhar com a menorzinha, que é mais fácil de visualizar. Eu tô usando aqui, dois modelos de brilhinho. Isso você compra em loja de artesanato. Ele já vem com uma colinha, mas essa colinha é muito pouca. Então nós vamos precisar colocar um pinguinho mais de cola aqui, pra colocar a pecinha. Eu tô colocando a menor no módulo mais alto, que tem um ângulo menorzinho aqui. Olha que charme! Olha que charme! Vê só que fofura que fica com esse pequeno detalhe. Se você quiser, você pode decorar mais, né? Claro! Pode, por exemplo, colocar uma tira inteira embaixo, assim. Não se esqueça que tem que colar também um pouquinho. Aí é do seu gosto. Faça como achar mais bonito aí a decoração da sua coroa. Agora vamos fazer a varinha. Eu vou usar esse mesmo papel aqui de 15 centímetros. Vou usar uma folha pra estrela. E vou usar uma folha A4 pro cabo. Primeiro nós temos que cortar um pentágono. Dobramos ao meio. Aqui eu vou levar a borda até a borda de baixo. E marcar aqui no rumo da ponta. Agora eu levo a borda até a borda fechada. Aqui tá o ponto de encontro entre as duas linhas. Eu vou levar essa ponta até esse ponto. Essa borda vem pra borda de fora. E essa, levamos até aqui. Agora vamos dobrar ao meio, ao longo desse encontro de bordas. Aqui nesse ponto, nós vamos cortar ao longo dessa linha. Aqui são os vértices do pentágono. Eu vou levar esses dois vértices até as linhas dos próximos dois vértices. E vou dobrar aqui entre o vinco, entre os dois vincos. zinho. Formei aqui um pentágono menor Agora nós vamos fechar esse pentágono Aqui eu tenho que colocar todas essas linhas Que saem dos vértices em montanhas Agora eu fecho É mais fácil trabalhar apoiá-lo Eu fecho na borda do pentágono menor E aí eu dobro pra um lado Eu vou criar aqui um vinco novo Faço isso com todos Vê que eu criei esse vinco aqui Fechei dois E marco o vinco Eu prefiro fazer e abrir E depois colapsar tudo junto E aí eu vou deixar assim marcado agora vamos colapsar que é fechar essa estrela e achatar viramos agora eu vou dobrar para dentro levando essa esquina até o centro para fazer essa última eu abro a primeira volto a primeira e dobro a última como a primeira já está marcada, está fácil de colocar para o centro e aí está a estrelinha que nós vamos usar para varinha mas pode também ser usado para decoração, decoração de natal fica lindo, dá para usar para muitas coisas aqui ela fica dupla face agora para a haste eu vou pegar uma folha A4 dobrar ao meio e vamos cortar eu vou trabalhar com metade começando em um canto eu vou enrolar bem fininho o mais fininho que você conseguir a gente vai pegar o Aqui a pontinha a gente cola. Ele fica assim mais fino de um lado, um pouquinho mais largo do outro, é normal. Essa ponta mais fina é a que eu vou usar pra colar na estrela. Então eu gosto de achatar aqui a pontinha. Passo cola. E coloco aqui entre as pontas. Prontinho. O outro lado aqui, fica a ponta sempre mais fininha, com menos camada de papel. Então eu gosto de cortar aqui no ponto que nós fizemos a colagem. Que aí eu tô com mais camada de papel aqui, fica mais resistente. E fica um tamanho excelente, olha só. Agora nós vamos decorar essa varinha. Pode deixar só assim, mas nós vamos decorar com fitinha. Eu peguei aqui fita de cetim branca e rosa. E vou amarrar aqui embaixo da estrela. Você pode amarrar ou pode fazer laço. Aqui que tamanho que eu vou pegar. Vou pegar um pouco maior do que o tamanho da própria varinha. Eu gosto que dê bastante caimento. Aqui eu vou pegar um pouco melhor do que a ser que eu estou fazendo. Aqui eu vou pegar um pouco mais que eu vou pegar. E aí E aí Vamos lá, vamos lá. E para combinar com a coroa, eu vou decorar também. Vou colar aqui um brilhinho no centro. E aí está o seu kit princesa. Lembrando que você pode brincar à vontade com a decoração da coroa e também da estrela, é claro. É só agora usar a imaginação. Espero que tenham gostado. Beijos e até o próximo!